Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Meu nome é Italo do canal Zé Preguita e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês Onde eu vou estar jogando Crunch Royale com uma pessoa No caso, eu vou estar tirando x1 com a minha namorada Aqui é a cadeira onde ela vai ficar sentada, né? Que como vocês podem ver, é uma outra cadeira gamer Aqui é uma, e aqui é outra cadeira gamer Então eu vou chamar ela pra sentar aqui com a gente Foi, já sentou? Agora vamos tirar um x1 Deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar nesse x1, hein? Então mano, já estamos aqui no jogo, tá ligado? E agora eu vou... Eu vou estar arrumando meu deck, né mano? Primeiramente eu vou estar arrumando meu deck Então galera, o deck que a gente vai estar usando é esse Esse daqui é o meu E a gente vai estar tirando x1, né mano? Já chama aí, você consegue chamar? Chama aí Aí filhão Só bora Ó, alguma coisa que eu esqueci de falar, mano Vai ser três rodadas Três rodadas Três rodadas Quem ganhar duas rodadas das três Ganhou, tá ligado? Porque só um dá pra saber quem que é o meu Não tinha que ficar olhando no meu, não Não tinha que ficar olhando no meu Fica olhando no meu, hein? Ai Aí é rapalheira, hein? Rapalheira? Não deu certo Esse mago aí vai acabar com a minha vida Toma Rapaz Acho que meu deck não tá muito certo não Ai meu Deus Cara, meu deck não tá muito bom não, mano Você quer ouvir? Você quer ouvir? Agora você... De dor Ai meu Deus do céu É, eu tenho que tá seco, mano Tá de boa não Tá fofo não Meu Deus do céu Vai perder Essa bomba já foi, filho Ave Maria, filho Ó A primeira eu perdi, velho Falta mais duas partidas agora, né? Vai, bora pra próxima Eu vou trocar meu deck aqui rapidão Uma coisinha, mano Só vou fazer uma alteração no deck, mano Que eu vi que tava atrapalhando Nossa Bora, você vai perder as três É isso aí, mano É isso aí, mano É isso aí Já foi Bora pra próxima aqui Bora, bora Mano, daqui a partida número dois, velho Partida número dois É aquilo que ela tá do meu lado, né? Acho que eu empolguei muito no começo É, meu irmão é empolgado Tá porra Fica moscando, filho Tá porra Fica moscando Não, mano Tá roubando Não, não é cheat É hack Até que destrói a peca, mano Viz, lutou e viz Ah, sacanagem Tosha, Tosha Cara, eu tô feio, mano Tô feio Tô feio Ferrou Ah, Vê Ferrou Você vende um, vende outro Ferrou É, gurizada Tá feio minha situação aqui, mano Tá feio demais Tô louco, eu sou muito ruim Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como fazer mais nada Pô, cê é louco, tá usando hack, velho, tá usando hack, não tem como Seria ruim É o quê? É hack mesmo Vou mexer no meu deck de novo, mano, sei lá Tá perdendo de novo O que eu tô fazendo errada O Rui que eu não sei mexer com a maioria das cartas, tá ligado Deixa eu pegar a conversa fiada Sério, mano, para de ver Quer que eu te ajude? Não, obrigado Eu te ajudei o meu, seu velho Não, 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 não Você tá muito ruim Não precisa, eu sou Cara, eu tô perdido Calma aí, gurizada, calma aí Não posso Mano, vai ser uma reviravolta que cês não tá ligado Olha a conversa fiada Bora Mano, se eu perder Se eu perder essa última, eu tô ligado que eu Aí, mano, é a última Se eu perder essa aqui, já era, mano Caraca Não adianta que eu não vou esperar você Não vou mandar, não Vai Não, você tá pela nossa carta Meu Deus, cara Não adiantou nada, olha só Ah, não, gurizada Que isso, tá Tá treta aqui, mano Tá osso Tá osso, mano Tá osso Acho que eu sou ruim mesmo Porque, na verdade, véi As cartas dela é melhor que a minha, tá ligado Conversa fiada Ah, lá, véi Ah, cê é louco Aí é fácil mesmo Aí tá fofo Ave Maria, cara Não gostei disso não Olha, errada Oh, meu Deus do céu É, deu merda Cara Cara Não. Não, não. Entrou, mas não conseguiu. Você é louco. Perdi, gurizada. Chega. Ah, não, mano. Perdi três partidas seguidas. Perdi três é porque não ganha mais. Ah, não. Vai querer tentar mais dez? Não, obrigado. Fica assim, não. Você ainda vai conseguir ser bom igual eu. É isso, gurizada. Vocês viram que eu perdi, né, mano? Mano, eu acho que a culpa é do meu deck, mano. Eu acho que a culpa é do meu deck. Próxima vez, bora tentar ir com o mesmo deck, né? Você vai com o meu deck, eu arrumo um no seu celular. Não, mesmo. Vamos tentar? Gurizada, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o papo reto aí, né? Deixa o papo reto aí que vocês gostaram do vídeo. Tem certeza, né? Não quero mais jogar com você, não. Jogar com o meu deck e eu arrumar um no seu celular. Aí, o que vocês acham, mano? Próximo vídeo, se vocês quisessem, deixe um comentário que não é só isso aí, pô. Não, agora, vai. Não, amor. Eu quero ver vocês jogando com o meu deck. Já deu 15 minutos de vídeo, você é louco. Agora vai acelerar. Não, não. Tudo em boa. Vou treinar um pouquinho, depois nós voltamos, gurizada. É o seguinte, eu perdi o primeiro vídeo aqui, mano. Eu perdi esse partido a seguir. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, manda aí seu like, se inscreve no canal. Não perde nenhum vídeo, mano, que a gente tá soltando um vídeo aí que nem louco, bolado, brazado, tá ligado? E é isso aí, mano. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis, gurizada.